Rapaziada, dá uma olhada na arte disso aqui. Eu não ia gravar esse vídeo, mas eu acho muito interessante. Gustavo, volta no lugar lá, eu cheguei agora na oficina. Pra quem gosta de motor, mano, você tá louco. Começando mais um vídeo aqui no canal sobre o RB26 do GTR do Renato Garcia. Bom, galera, eu acho muito interessante mostrar esse vídeo pra vocês, porque do jeito que eu sou curioso, eu sei que muitos de vocês são. Gustavo, vamos mostrar pros caras o que um Skyline 4x4 é muito louco o sistema disso daqui. Vocês viram o motor montado nos vídeos anteriores, eu falando do motor, explicando o que a gente vai fazer. E agora eu vou começar a mostrar o que a gente vai fazer nesse motor, tem mais um pouco de peça. Então eu acho que dá um vídeo a mais pra vocês aqui sobre esse cara. Eu sei que tem muita pessoa ali que vai falar assim, pô, mas não evolui muito. É que como eu falei, mano, eu vou começar a fazer uns conteúdos realmente que você e muita gente sempre vai gostar. Eu tô mostrando tudo que tá acontecendo sobre o motor, então vocês estão acompanhando passo a passo. Então vamos lá, porque eu quero mostrar isso aqui, ó. Olha só, mano, como é que é o cárter. Eu acho muito... O que você me fala? Você que nunca mexeu com... Eu duvido se você já pegou algum motor assim, ó. De esse jeito nunca. Nunca mexeu, né, mano? Claro. Galera, entenda o seguinte, mano. Agora o Gustavo vai tirar o cárter e eu vou tentar explicar da minha forma leiga pra pessoas aí que não entendem. Só que é um motor tipo um JZ da vida, que tem um do lado aqui, ó, do Renan. Tá aqui, ó, quietinho. Isso daqui é um JZ da vida. Pra quem não sabe o que é um RB26, é o motor do Skyline. Toyota, Nissan. Toyota fez... Não sei quem foi os primeiros que bate... Como que se diz? É briga de marca. Eu, 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 Eric. Eu, Eric. Prefiro mil vezes o JZ. Gustavo, que tem conhecimento de motor. JZ é o que é mais prático. Rafael, que não entende 100% desses motores japoneses, mas já tá com a gente, já sabe o que é o que. E entende de motor. JZ é... Agora a pergunta que todo mundo vai fazer aqui embaixo. Ah, mas o barulho do RB é diferente. Barulho. Seja sincero. Qual o gol do J? JZ. Vamos fazer o seguinte. Rafael. Não, não. Esquece o barulho de injeção. Fala assim, ó, rom. Escutando aquele romco liso do JDM. O que você prefere? JZ. JZ. Eu, eu, porque eu acho que do tanto que eu acostumei com o JZ, eu escuto RB, eu acho mais bonito. Tá ligado? Não sei se é porque eu acostumei muito com o JZ. Né? Tudo que... Bom, vocês sabem aí, acompanham no canal, que é JZ pra tudo lado. Eu já prefiro RB hoje. Talvez porque eu já acostumei muito com o JZ. Agora, eu lembro da época do Drift que eu ia, que eu nem conhecia direito que era Drift. Pra mim o JZ não tinha igual. Só que é o seguinte, o Vitor bota na tela aí o Nissan Skyline GTR do antigo, que é o 34, andando na rua aí da gringa. Vocês ouviram bem, galera? O Vitor põe de novo. O Vitor põe o JZ do Supra, um 2JZ do Supra na rua, mais ou menos do mesmo take que você achou, hein? O Vitor bota na rua, mais ou menos do mesmo take que você achou. O Vitor põe de novo, põe de novo, vai de novo. Ouviram? E aí? Tem JZ e JZ, né? Porque a JZ Pro X monta, que tem um ronco diferente. Aí, eu gostei. Agora vai o seguinte. Bota o JZ do Eric Mell se arrebentando nas pistas lá. Quantileg escambau aí. Vai, bota aí, vai. Beleza. Aí, bota aí embaixo, vai. Três opções pra vocês. JZ do Eric Mell, JZ e os outros. E os outros. Mano, sério. Eu prefiro hoje, sério mesmo. Eu prefiro o ronco do RB. Não é que eu prefiro. Eu acostumei. Eu acredito que é muito costume. Mas é o seguinte. Tamo aqui pra falar sobre esse cara. Então, questão de preferência de ronco eles. Agora eu vou falar que eu não terminei. Preferência de motor. Mano, eu sou mil vezes o JZ. Agora eu vou explicar o porquê. JZ não quebra, galera. Eu sei que não quebra. Assim, tudo quebra. Mas, falar em questão de... Original. O Skyline, o motor no RB, ele rage. Ele sai dela pra fora. Ele tem essa deficiência no motor. Isso aí todo mundo do mundo sabe. Ele é um motor que é fácil de quebrar. Mas, é um motor que vem potência igual ou mais do que os JZ. Então assim, são dois motores iguais. Dois motores pra brigar um com o outro. RB e JZ. Eu falo JZ porque esse é o 1 e o 2 é a mesma coisa. Só muda o tamanho do cristão. RB tem RB20, RB25, RB26, RB28, RB30. O que que é isso, né? Vai aumentando o tamanho do cilindro. O motor vai ficando maior. Mas é tudo, teoricamente, o mesmo motor. Tudo a mesma estrutura. Só que o que que tem de diferencial? O JZ não existe 4x4, mano. Existe se você adaptar lá o diferencial no carro. O Skyline, mano. Olha esse sistema aí. É o que eu tô mais querendo mostrar pra vocês. É o cárter do motor. Tá vendo aqui, ó? Vai o óleo aqui. E o diferencial, rapaziada, é junto com o cárter, mano. Eu acho muito louco esse sistema. Se você pegar o Skyline que não é 4x4, né? Eu acho que... Mano, eu sou bem leigo nos JVM, tá, galera? Por incrível que pareça, eu não estudei muito a fundo. Mas eu sei que tem Skyline que não é 4x4. Ele existe um cárter que não é dessa forma. Então, o motor... Eric, muda o motor do 4x4 pra esse? Não, mano. O cárter... Agora tira aí. Vocês vão entender. Ó, esse é o cárter do motor, mano. Olha isso, ó. Tirou isso daqui, ó. Acabou. O motor volta a ser um motor normal. Se você colocar um cárter daqui normal, acabou. Fica igual o JZ. Mano, olha que bagulho louco, mano. Olha o eixo aqui, ó. Ele atravessa um pino aqui dentro. Mano, muito louco, velho. E o óleo do motor fica aqui. E ele não se mistura com nada. Aqui vai um óleo específico pra ele. Tá aqui, ó. É o bujãozinho aqui, ó. É um óleo específico de fluido de transmissão. Entendeu? Então, mano, olha que louco. Aí o Cardan vem daqui, vai lá pra trás e liga. O diferencial sai outro, não lembro. Do próprio câmbio. Ah, do próprio câmbio. Aqui tem uma... A parte do câmbio tá aqui. Ele liga uma tomada aqui, ó. E aí, sim, o câmbio é 4x4. Não, o câmbio não tem nada a ver mesmo, né? É totalmente diferente. Porém, o que eu achei muito louco é esse sistema. Mano, animal, velho. Eu achei muito louco isso daqui. Então, só pra vocês entenderem o que é um RB 4x4. Onde fica o diferencial e como ele fica. E olha como é que é preso aqui, ó. Mano, você já... O tranco todo da dispensão dianteira passa-se a passar pra cá, né? Tem que ser forte, né, velho? Por isso que tem os prisioneiros aqui, bem grosso aqui, ó. Porque é onde vai o tranco do carro, né? A força dele. Então, velho, animal. Muito louco esse sistema. Tem furação pra carga. Tem furação do... Ah, essa aqui não usa? Não. Então, provavelmente essa daqui... Eu vou procurar saber, galera. Em outros vídeos eu mostro pra vocês se eu falei bobrinha aqui ou não. Mas eu acredito que não. E o motor do Renato aqui, a gente tirou pra revisar ele, ó. Limpa aí, Gu. Pra quem entende de motor, sabe que está zero quilômetro. Desgaste mais do que normal. Não tem um nada aqui, ó. Olha aí o virabriquinho, ó. Mano, zero. Parece que o motor nem milha não tem direito. Muito novo, ó. Por mais esse motor ser a gasolina, que contamina, que carboniza bem dentro. Ele está só com uma corzinha, só a escura do óleo. Mas não tem nenhuma cranha. O motor é muito novo. Olha as peças todas cromadinhas lá dentro, ó. O motor é muito zero, né? Muito, muito, muito. Então, o Gustavo vai fechar de volta. A gente vai montar o carter e tudo de novo aqui. Aí, o Gustavo vai pintar o bloco. E aí, nesse vídeo, eu já vou mostrar mais um pouquinho pra vocês, se der tempo da evolução dele. Mas eu quis fazer esse vídeo específico mesmo pra falar sobre os motores. E eu quero ver se o Renato vem pra cá pra mim mostrar pra ele o sistema aqui, que eu garanto que ele nunca viu, né? Exatamente assim. E o que eu vou mostrar é o seguinte. Vamos contar pra vocês o que eu vou fazer aqui. Esse carro aqui, eu comentei no vídeo anterior. Vocês sabem que a gente vai montar single turbo já, né? Então, vai vir o coletor, tudo. E eu já roubei algumas peças do motor JZ dele, tá? Porque, como o 2JZ dele, eu falei no vídeo anterior também, está parado. O 2JZ está lá esperando se a gente vai fazer stroker ou original. Vai do que o Renato decidir. Eu optei por usar as peças do 2JZ já nesse motor, pra ele não gastar duas vezes. Se o 2JZ for fazer stroker, o que é que vai acontecer com a turbina? Se for fazer um 2JZ é um stroker. Só que não vai servir mais. Pequeno. Vai ficar pequeno. Westgate e as outras peças se comunicam no motor. Mas, eu sei que ele vai ficar dando asia pra gastar agora. Então, na hora que ele for fazer o 2J stroker, que eu vou tentar obrigar ele a fazer um strokerzão pra ficar diferente. Eu vou obrigar ele a comprar todas as peças maiores pra aguentar a potência do stroker. Então, o que que eu fiz? Agradecer a New Turbo aí, né? Nosso patrocinador aí. A gente tá com uma HX40 aqui, que era do 2JZ, que vai ser pro RB. A gente vai usar válvula autoboost também. A gente vai pegar lá. E a gente vai começar a usar bico e injetor. A gente vai usar injeção programável. A gente já vai fazer todo esse processo nesse motor. Uma coisa que não vai dar pra vir é... A gente não tem aqui, vai ter que encomendar, né? Eu vou querer trocar essa correia dentada. E eu vou pedir uma bomba de óleo de alto volume. Que é isso que geralmente a galera faz lá, né? Essa aqui é a bomba de óleo, tá galera? Essa peça da frente aqui, ó. Vocês podem ver que ela solta aqui, ó. Tem que tirar toda essa polia, tirar toda essa parte da frente. E aí sai a bomba de óleo. E aí a gente compra uma de alto volume de performance. Que é o que a galera faz lá fora. Pega esse motor e melhora a lubrificação dele. Que aí evita a quebrar o motor. Então é isso que a gente vai fazer nesse motor. Aí vai vir correr a dentada. Eu vou pedir umas polias. Eu vou ver se até eu consigo trazer lá dos Estados Unidos essas coisas já pra esse motor. Mas então é isso aí. Eu vou deixar o Gustavo dar mais um andamento. E aí eu volto aqui tentar mostrar mais alguma coisinha pra você até o final do dia. Pra vocês acompanharem o projeto. Mano, o Renato tá muito ansioso pra botar isso aqui no carro. A gente tem alguns detalhes pra trazer os caras indo pra cá. A gente tem que tirar alguns carros dele daqui, né? Cada hora ele inventa uma sarna. Como é que ele vai fazer o GTR? Cava não? Ele vem e ele manda pintar as rodas. Daí depois ele vem e quer que faz não sei o que. Deixa o GTR sair, senão a galera vai ficar brava comigo. Então a gente vai eliminar os dois carros aqui. Lembrando que o GTR também já tá aqui ó, na oficina de Londrina. Tá coberto ali por causa de poeira, né? E aí vocês vão acompanhar aí essa saga do GTR que vai ser a mesma. Então, vamos deixar eu rodar um pouquinho aqui. Daqui a pouquinho eu volto pra encerrar. E é isso aí, bora, bora. Bom rapaziada, o final do vídeo vai ser diferente do GTR. Vou acabar mostrando pra vocês mais uma evolução da oficina. A gente colocou aqui ó, os pendentes de luzes. Na verdade nada mais é as lâmpadas agarrola em cima. Eu não sei se eu cheguei a mostrar mudado aqui, mas eu acho que não. A gente mudou as bancas de posição ó. Colocou tudo diferente. Fixamos as coisas que estavam faltando. Trocamos de posição algumas coisas aqui. Ficou melhor acesso. Lá em cima a gente já organizou. Aqui também ficou arrumado dessa forma, né? Essa caixa vai sair daqui. Ficou essas peças aqui das rodas. Chegou as placas aqui pra terminar de fazer o fechamento aqui ó. Lá da frente. E vai uma placa aqui onde tá o motor RB ó. Então também já encerramos. E pra cá a gente não fez muita coisa, né? A gente somente colocou umas tomadas no elevador ali pra ligar as energias ó. Que não tinha. E só. Mas Eric, do motor. Por isso que eu tô falando da oficina. Porque a gente acabou terminando de organizar a oficina. E não deu tempo de fazer muita coisa no RB. Então eu vou ficar devendo pra vocês uma amostra a mais do motor. Mas como a gente vai fazer vídeos todos os dias aqui dentro da oficina. Então esse motor é a hora que o Gustavo deixar ele pronto. Algum vídeo da semana que eu for encaixar eu venho aqui e mostro pra vocês como ficou. E a hora que o GTR estiver aqui meu amigo. Aí vai ter detalhe por detalhe montando esse motor com as peças que chegou. Tudo que chegava vocês vão estar sabendo aí no canal. Eu vou ficar de fazer o vídeo do carro do boquinha pra vocês. Vai ser no próximo vídeo agora. E aí sim a gente vai atualizar quase todos os projetos da oficina aqui. Então galera eu vou deixar esse vídeo por aqui. A gente não conseguiu alongar muito mais o motor. Primeiro porque o Gustavo só vai terminar de limpar e montar de volta. E aguardar as peças chegarem. Então não tem muito mais o que fazer nesse motor. Era mais a curiosidade do 4x4 que eu queria mostrar pra vocês. E é isso que a gente conseguiu passar. Então vai deixar o like, se inscreve no canal, se inscreve. E vai aguardando que vai ter muita coisa aqui no conteúdo da oficina. Curioso, muito projeto monstro. E é isso, tamo junto, valeu. Obrigado.